Fala galera da Máximo Coop, tudo beleza? Pessoal com essa é a balada, estamos aí no Steam Hummer com o nosso amigo Estroda E aí rapaz? E esse jogo lembra muito o Life is Feuda Pra quem não se lembra, a gente fez vários vídeos no canal Tem o mesmo segmento, mas com algumas diferenças, né? Estamos aqui na criação de personagens, vocês estão vendo esse rapaz muito bonito aqui? Ai meu Deus Caralho, o cara parece um presidiário E tem dois tipos ainda, olha só Tem um que é meio robô, cara Sei lá, que porra é essa, cara? Seria o Acribianos Ok, temos aqui já Não temos mulheres ainda no jogo Você pegou o Acribianos? É, vamos pegar ele É diferente Nossa, que porra é essa, véi? A criação de personagem também lembra O Life is Feuda, cara Vamos mudar aqui, não tem muita coisa pra fazer ainda, cara Características faciais Deixa eu ver se muda aqui alguma coisa Não tem nada Não muda nada E o penteado? O penteado não tem nada O penteado não tem nada O penteado não tem nada É por causa que a gente usou Estava usando um Como é que é? Uma classe Uma classe diferente, parece que já vem todo equipado o cara De parafuso no corpo, essa porra Aí tem uns atributos, né, cara? Que eu não sei Eu vou pegar aleatório É, deixar aleatório também Habilidade de fabricação Vou deixar aleatório E habilidade de combate Ixi, tá indisponível Acribianos Sério? É, vou pegar o outro normal Esse aqui pelo menos acho que dá para mudar Alguma coisa, não? Vamos ver Referições de aparência É A cabeça ali muda Caraca, hein? Puta que pariu, velho Dá para pôr a tatuagemzinha Um penteado A barba E a cor? A cor eu não consigo mudar Ah, eu devo mudar sim Aí, ó Ficou show de bola, cara Aí Ficou muito style agora Então, beleza, galera Estamos aqui já dentro do jogo De cara, vocês já se lembram do Life's Field, né, cara? Muito parecido aqui, ó Até os botões, cara Apertando o vento e gira aqui no personagem Aparentemente o jogo está bonito, né? Graficamente Está até otimizado Para ser um jogo acessado antecipado e tão recente assim Está em português? O mapa é igual ao do Life's Field, cara? Também estou lá No mapa de baixo Mas qual parte? Esquerda ou direita? Estamos em 22 de junho de 1837 Na parte direita embaixo Parte direita embaixo Nós estamos na parte esquerda assim, mano Parte esquerda assim, então Vamos ir achando aí E vamos lá, galera Conhecer o jogo aqui Inventário, apertando o I Está bem feitinho até Tem roupa já, cara Temos roupa Olha só, cara Até o negocinho aqui de carregamento Igual ao do Life's Field É o barulho, cara É o mesmo O barulho é o mesmo Temos um livro aqui Dá para abrir aqui Ele diz aqui Acho que o básico, né, cara? Temos uma O que é isso aqui? Uma tocha Vou usar só a noite ela E aqui seria o craft, né, cara? Qual que era o botão do craft aqui no Life's Field? Olha a roupinha da hora, hein? É massa Não é no próprio inventário, não, né? É, acho que é no próprio inventário Teria É A gente vai precisar fazer Os equipamentos básicos, né, cara? Que é a picareta As paradinhas Vamos aí Exatamente Vamos dar uma volta no jogo Vamos ver como é que é Clicando com o mouse esquerda Arranca aqui um galho Deixa eu puxar pra cá Foda é que Não sei porque que está meio Fora aqui da interface pra mim, cara Eita O que que deu? O que? Tá caindo uma armadilha, cara Que bosta Ficou uma vida ali Caralho, já, velho? Sai correndo aqui Eu tô andando pela borda da... Da praia ali, tá ligado? Vou achar um pouco o rumo da música Arranca aqui um galho Você é cometido por um ataque Recuperando seu fôlego Ironicamente O bom que tá em português também, né? O fato é que pra mim tá... A interface tá zoada, cara Olha só, dá pra coletar fibras vegetais, cara Igual a outra Eu achei um molde de argila de machado Procurar por algo comestível, vamos ver Raízes comestíveis, eu achei Procurar por ervas Não achou nada Tem a mesma coisa de... Nivelar, elevar o nível do solo Cavar um túnel Coletar plantas Você tá em cima da local Ou você tá embaixo? Tá embaixo Tá, vamos ver aqui agora Achei argila de machado É tu, cara Eu tô, tipo Na traseira do Zeppelin, cara Eu tô Retinho Na traseira do Zeppelin Deixa eu ver Retinho Na traseira? É Eu tô perto ali Da traseira do Zeppelin Tá lá perto da floresta Lá embaixo Ou você tá num lugar Descampado Se a gente for Eu tô na subida Dessa montanha, hein, cara Que é esse círculo aí Eu também tô Tá, então Se você tá na reta Na traseira dele Ele tá muito perto de mim Porque eu tô quase chegando Na reta da traseira Tá, querendo sentar Na parte de baixo Na parte de cima Daqui É, aqui já era pra gente Tá se vendo, cara Você tá na parte Ah, tô te vendo Lá embaixo Tá te vendo Onde tu tá? Tá aí de cima Que ação que será Que a gente tem aqui pra fazer Ações comum Golpe de misericórdia Que que sim? Vai pra brigar, cara Ó O que que é essa opção aqui é? Olhar para o resto Ah, você vê um tenocrata Um adulto Que não parece ser muito especial Caralho Caralho Onde estão essas paradas Que a gente fazer? É, o jogo é difícil Mas tipo, é a primeira impressão A gente abriu agora o jogo A gente dá uma pesquisada também Pra ver Aqui a sucata Aí, a sucata Vou pegar Clica o botão direito no chão Você já tá aí Procurar para um pedra silex Será que é isso? É a sucata de cobre Pra mim O homem tá bloqueado Isso aqui Aí, agora acho que Desbloqueou Porque você já tá aí Buscar por Munição de Stiling Você conseguiu botar o que? Pra ele Procurar? Clica o botão direito Vai em ferraria Aí, tu acha ali Procurar Ah, pedra Aí, ele upa igualzinho Lá e Fisfelda Ele tá pegando alguma coisa? Parece que tá fazendo barulho Mostra ali em cima Você recebeu Sucata de cobre Aí, agora apareceu Três sucatas Ah, então vamos pegar Essa sucata aqui Vai dar pra fazer alguma coisa Sim, eu tô com 34 sucatas Eu tenho que fazer Machado de cobre Mas daí Preciso de que? Preciso de fibra vegetal A gente precisa de fibra vegetal Pra fazer o machado De cobre, cara Mas daí a fibra Você pega no chão? Será? Acho que sim Mas dá pra fazer Picareta de sucata Serra de sucata Martelo de sucata A gente tem que fazer Um machado, né? Fazer um machado aqui De sucata, né? E tem que pegar A sucata pra caralho Como vocês estão vendo aí, galera É, eu tô aqui pegando Peguei 10, 14 ainda Vamos equipar aqui Pronto, tem aqui Um machado de sucata A gente vai ter que ficar Pegando aqui, ó Como se estivesse prospectando, né? O chão Como era no Life's Field Ele vai pegando De pouco a pouco E aquele número Que aparece do lado É o tanto Que a gente achou A sucata de cobre 3 No caso, achou 3 Ah, eu tenho 25 Quanto que é o machadinho? Vai fazer o machadinho? Acho que é 22 Dá uma olhada, hein? Esse aqui eu acho Que não é igual O Life's Field de equipar Tem que equipar Uma ferramenta por vez Só O Life's Field de equipar Todas, te lembra? Umas quatro ferramentas por vez Esse aqui não Esse aqui é uma só Tem que pegar aqui Um machado Já fiz a picareta Vamos tentar cortar aqui A árvore Vamos ver aqui, ó Eita Cortou Madeira É, rapaz E aqui embaixo A gente pode pegar o objeto Igual o Life's Field também Dava esse aqui Ele pegou pra ele Como assim, cara? Deixa eu ver Ah, o tronco fica no inventário O Life's Field Ele levava nas costas, né? Aham Você fez uma picareta Em um machado? É Desenraizar a árvore Vamos fazer isso Você precisa de instrumento correto Que é a pá Pra fazer essa ação É, aqui é um lugarzinho Bom pra começar Uma base, cara Tem essa sucata aí na volta Sim, bastante sucata aqui Fabricar a picareta Essa dá pra equipar uma Eu acho que pra pegar esse negócio No chão É, tem que equipar uma picareta, né? É, eu comi aqui umas Umas plantas Só bem pouquinho Mas melhor que nada Vamos cortar aqui O que que é que vai fazer com isso aí? Olha, ele cai esse tronco aqui Esse tronco aqui Pega ele Ele fica na tua Fica contigo, no caso Cortar? É, cortar Se a gente apertar aí E botar aqui Colocar objeto Ah, a gente escolhe Tipo a posição Onde que a gente quer Botar essa porra Deixa eu ver Tá, coloquei aqui Mas não entendi Cara Ó, tu deixei aqui Os tronco Um em cima do outro Aqui, mas Eu não entendi O que que dá pra fazer com ele Cara Tu te lembra como é que a gente Craftava as paradas Tipo Fornense Rapaz A única coisa que eu tô vendo Que dá pra fazer É a campifária Deixa eu ver aqui Ó Construir Ah, ali ó Tem as paradas Pra construir Aonde? Botão direito No chão Vai em construção Aí vai ter a opção Na construir Pra ver Só tem Inspecionar Não Clica aqui Botão direito Aqui Ah, sim Sim No chão Construir Bancada de carpinteiro Nível 30 De construção Tem que ter Fazenda Nível 35 Forte Olha, sexto Sexto dá pra gente fazer Qual? Sexto A cabana Que que a gente A cabana Nível 20 Dá pra fazer cama também Cama dá pra fazer Nível 5 Nível A gente ia, cara A gente tem que apertar Deixa eu ver Qual que é o botão Agora, cara Lembra que tinha um botão Pra ver o nível L? Acho que é o L O L O L Não, o L Ele diz as habilidades Que nós temos P P não Ah, o P? Não Não tem que apertar o botão Não Vê, fome e força Anunciou o botão Sabemos como vai pra construir Como é que você botou Esse objeto aí no chão Eu cortei o O tronco Peguei ele no inventário Depois selecionei ele Coloquei Pelo próprio inventário Deixa eu botar aqui Construir Vamos construir Só pra testar Uma cama Você precisa Do instrumento Correto Que é o martelo Cara A gente tem que fazer Um martelo Vamos fazer um martelo Então Cadê o martelo De sucata Putz Eu vou precisar De um Putz Virou uma De argila Acho que é isso aqui Não é? Não é? Mod de argila Pra machado Isso aí Vamos fabricar aqui O martelo A gente já pode Finalizar esse primeiro Vídeo aí Cara A galera viu Como é que funciona Aqui Exatamente Não vai ficar Tão perdido Que a gente ficou Já que viu o vídeo Até a gente achar Isso aqui Foi foda Construir Deixa eu ver Fazer aqui A cama Ah o negócio De construção É idêntico Do life center Deixa eu ver Ó tá construindo Olha aí É igualzinho Cara Você precisa De instrumento Correto Martelo Para executar Ah tá Você fez o martelo Ó Que que é isso aí? Sei lá Eita porra Eu fiz só O primeiro passo Cara Putz Grila Vai Tem que construir Tem que Tem outros passos Ainda pra construir Não é só fazer isso Tem que botar Galhos e fibras Aqui Cara Achei que ia ser Tão fácil Assim Aqui né Botei ali O recurso De Botar os galhos Vamos terminar De construir Essa cama Aqui Partela De socata Ah tem que construir Essas paradas Pra poder subir A construção Nossa E pior Que a gente Não pode ficar Os dois Só ir nisso Como assim? Tem o limite De ponto Não tem? Igual Do life field Não pode ficar Os dois Construindo Tem que ser Um constrói Ou o outro Faz plantação Ah É mas a ideia Pra sobreviver Um tem que fazer Fazenda E o outro Ferreira O que aconteceu Aqui Tinha botado Meus itens Eu tinha botado Pra construir Um monte De item Aqui Sumiu Ih tem que botar Tudo de uma vez Só Vou ter que construir Vamos ver Ou é um bug Vamos ver Já sei Pode ser Já sei o que é É aqui Está construindo Perto das paradas Não pode não Acho Ah Então O terreno Deve estar bloqueado Desconstruir Mas já deu pra entender Com a área limpa Deu pra entender Um pouquinho mais O jogo Já Sim Esse aqui Dá pra pôr Vamos ver Como é que é Fogueira O fogo Isso aí Vixi Eu não tenho Nenhuma madeira Eu vou fazer o fogo Você tem alguma madeira Deixa eu ver E conforme Tinha evoluído Construção Mais coisa Dá pra construir Vocês estão vendo Nesse jogo Ao contrário Do Life's Field Esse aqui Dá pra evoluir Muito Dá pra chegar Até uma era Desgramenta Vou pegar madeira Aqui Interessante É cara Tem muita coisa Pra explorar Aqui Esse jogo Então é isso Ficando com o primeiro Vídeo de Steam Hammer Um jogo que lembra Muito o Life's Field Um jogo que tem Bastante potencial E um jogo Que é co-op Esse é bem co-op Tem que ter Muita gente Acho que Cabe 64 pessoas No servidor 64 nego Mas Pra tu fazer Um negócio legal Tem que ter Pelo menos 3 Mas a gente vai jogando Pra ver O que dá pra fazer Pelo menos 3 Cada Porque aqui Como a gente tinha falado Cada um tem que evoluir Uma árvore Mas no caso Esse servidor aqui Senão dá pra evoluir tudo Então tá de boa Tem servidores que não Servidores que só pode evoluir Tipo um tipo de Árvore de skill Eu tô mais radicório Tá ligado É Esse aqui já tá mais casual Os caras deixam mais dinheiro É Então é isso aí galera Deixa o seu like Favoriza aqui na Escrita Inscreva-se Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou